Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, quinta-feira, dia 20 de julho de 2023. Aproveita que as férias estão acabando já. Mas o que ainda tem tempo é de você participar da campanha do Lambo no Catarse, que é o meu sétimo quadrinho para a família inteira. Uma história incrível sobre um cachorrinho que ajuda o seu dono a formar uma família. Então, é para papais, mamães, para lerem com as crianças, titios e vovôs, titios e titias. Enfim, todo mundo tem criança na família. E é realmente um quadrinho para vocês estarem ali passando o tempo juntos, fazendo uma atividade muito gostosa juntos. E é uma história que, para quem gosta de animal, vai se identificar, vai reconhecer tudo que o cachorrinho faz com você, se comunica. Então, não perca, tá bom, pessoal? O link está aqui embaixo, lá do Catarse, é catarse.me barra Lambo HQ. E durante agora a campanha, quando a gente está produzindo a história, você tem acesso a recompensas incríveis e que só duram durante esse período. Porque depois que tiver pronto o quadrinho, não dá, né? Já estava impresso, foi para a gráfica. Então, agora você, por exemplo, pode virar um personagem da história. Olha que coisa legal, você pode dar de presente para alguém que você ama, colocar a pessoa ali dentro da história, né? E, de repente, fazer uma surpresa. Tem camiseta que só vale durante a campanha. Depois, um monte de gente me procura e fala, poxa, eu queria a camiseta. Eu falo, não, a camiseta é só durante a campanha, né? Para incentivar vocês a participarem. Que é mais pôster, adesivo, convite para a festa de lançamento no Le Burger. Tem também um bed digital, né? A gente faz uma foto digital sua com o seu cachorro e envia de volta para você postar, guardar. Então, enfim, um monte de coisa que é durante a campanha. Então, não perca tempo. Além disso, você pode adquirir os meus outros seis quadrinhos. Tem vários combos ali, tá? Você pode adquirir tudo dividindo em seis vezes no cartão. Facinho, facinho, né? Então, o Aurora, o Caos, o Ômega, o Outro Dia, o Knock Me Out e o Comunhão. Todos lá disponíveis, tá? Além disso, eu vou deixar o link da minha loja. Loja virtual que agora eu abri. Foi um presente. Deus, muito obrigado, Alan. Que fez a loja para mim. Chama... O link é felipefogose.com, tá? E lá também tem, enfim, tem descrição de todos os quadrinhos. Tem o link também da campanha do Lambo, tá? Enfim. Então, não tem como não participar, tá bom? O que mais? A gente tem o link do Rambo e do Odyssey aqui embaixo, né? Dos vídeos que eu posto que não dá para postar aqui no YouTube. E o link do Subscribestar para você se tornar um apoiador do canal. Então, muito obrigado a quem apoia o canal. Muito obrigado pelo carinho de vocês. E venha fazer parte também. Olha só, pessoal. Quem, né? Segue o canal aqui já sabe que eu falo muito sobre a questão da ciência, né? E como a ciência está ligada, na verdade, né? Nunca deixou, nunca esteve em oposição de verdade à ciência com a religião. Porque a ciência simplesmente é o estudo da natureza. E quem que criou a natureza? Deus. Então, a natureza, ela testifica a Deus, né? Então, você saber que grande parte, né? Do que hoje a gente chama de ciência moderna, na verdade, ela foi inspirada pela Bíblia, né? A gente lê em Provérbios 1, 7, que diz o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, se a gente for pegar desde Francis Bacon, né? O Isaac Newton, né? O Rojanus Kepler e outros fundadores, Blaise Pascal, né? Da ciência moderna, todos eles estudavam a Bíblia, pessoal, né? Por exemplo, o Newton, né? Ele que é o pai da física moderna, ele passou mais tempo escrevendo comentários sobre a Bíblia do que material próprio, vamos dizer, científico. Olha isso, tá? Por quê? Porque ele percebia que as leis naturais, elas tinham uma origem espiritual, né? Que era o mesmo Deus que criou as leis morais do homem, criou as leis físicas. Então, né? Lembra quando a gente lê na Bíblia que Salomão, o filho de Davi, ele, quando Deus falou, o que você quer que eu te faça, né? Ele escolheu, pediu para que Deus desse sabedoria para ele e a Bíblia diz que ele foi o rei mais sábio, que na verdade ele era o homem mais sábio. E quando a gente vai ver, a sabedoria dele não era simplesmente em como conduzir o reino de Israel, em como julgar bem, mas ele escrevia tratados científicos, ele escrevia sobre botânica, né? Sobre zoologia. Então, pessoal, Deus, ele, na verdade, ele que revela, ele que capacita o homem a entender a respeito da própria criação. Então, é interessante, né, que quando Adão cai, né, e a gente lê que ele comeu da árvore do bem do mal, do conhecimento do bem do mal, na verdade, pessoal, né, Adão tinha acesso, né, era disponível a ele o conhecimento de tudo aquilo que Deus tinha criado. Ele convivia com Deus, né, inclusive, né, foi dada a ele, vamos dizer, a tarefa de nomear os animais, né, imagina, animais toda a vida, né, insetos. Então, o potencial, vamos dizer assim, intelectual de Adão também era uma coisa, né, incrível. Mas qual que foi o engano? Foi conhecer o mal. E se tinha um conhecimento que Deus não queria dar a ele, era exatamente conhecer o mal. E foi isso que fez com que ele caísse, o desejo de conhecer o mal. E como que o inimigo das nossas almas nos tenta até hoje, né, essa curiosidade de conhecer o mal. Então, não, experimenta essa droga, né, aquilo é mal, você sabe que vai fazer mal, mas experimenta isso. Então, na verdade, a tentação até hoje é de conhecer o mal, né, de ter essa experiência em praticar o mal, aquilo que você sabe que é errado, né. Mas, pelo outro lado, né, ele, Deus, Deus, ele continua se revelando a nós, né. E o estudo da palavra, né, do verbo, do logos, que na verdade é onde todas as coisas foram feitas, né, Ele atesta que o que? Que existe uma mente na criação e que a nossa mente criada por Deus é capaz de entender, né, a mente de Deus na criação. Então, existe uma inteligibilidade no mundo, né, porque existem padrões no mundo e nós conseguimos compreender, né. Então, a Bíblia é a base fundamental da ciência moderna no sentido de que nós, né, a capacidade que Deus nos deu, ela é, vamos dizer assim, é o equipamento perfeito pra conseguir decodificar exatamente a criação de Deus, né. Então, pessoal, não existe, né, não existe ciência, não existe lógica, na verdade, sem Deus. Porque Ele criou o objeto a ser estudado e Ele criou a nossa mente capaz de estudar o mesmo objeto. E, né, criou as leis que servem de base pra que haja entendimento, né, pra que a gente consiga entender aquilo que Ele mesmo criou. Vocês estão entendendo? É perfeito, né. Então, quando você ouvir, né, pessoas falando, ah, não, imagina, ciência e fé é incompatível, ciência e religião é incompatível, ciência e o cristianismo e a Bíblia, né, é incompatível, pessoal, né, a pessoa tá falando a verdade em preconceito, tá falando baseado em preconceito e ignorância, porque, né, de novo, o princípio do pensamento científico, que é o quê? Estudar a natureza nasce com a Bíblia. E o temor do Senhor, né, o temor de Deus é o princípio da sabedoria, né. A mente sã, né, que é, que vem através de conhecer, né, e continuar a conhecer a Deus, ela que estabelece a base pra gente conhecer tudo que Deus fez, né. Então, tem um outro versículo, em Provérbios 25, 2, que diz assim, a glória de Deus é ocultar certas coisas e tentar descobri-las é a glória dos reis, né. Olha que interessante, qual que talvez foi a maior glória e a gente conhece novamente o Salomão, por isso, por pedir a Deus sabedoria e conhecimento pra exatamente entender toda a criação de Deus e os mistérios de Deus, né. Então, nós temos um Deus que é inteligente e que nos fez inteligentes e quanto mais a gente se aproxima dele, a gente, né, louva, reverencia ele, mais capacidade ele nos dá e mais entendimento ele nos dá, né. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, mais entendimento você tem pra fechar, né. Olha só, no século 13, se não me engano, um rabino chamado Mamonides já falava que haviam 10 dimensões. Demorou mais, né, 7 séculos aí pra ciência moderna, a física quântica chegar à mesma conclusão. Então, Deus, ele revela as coisas com muita antecedência, né. Então, se você busca a Deus, você vai saber mais do que Einstein, ele vai te revelar, né. Então, qual que é a nossa tarefa de hoje é isso, né. A gente sempre busca, pede pra Deus, né, paz, alegria, né, saúde. Mas, por que não pedir sabedoria, né, sabedoria pra desfrutar. E quanto mais a gente entende a mente de Deus e a criação de Deus, mais a gente adora Deus. Porque é mais incrível, né, é infinito, né. Cada vez mais você vai se desdobrando, vai se revelando perante os nossos olhos a perfeição de como Deus cria todas as coisas. Então, peça, sabedoria aí, Deus, ele dá liberalmente, né, então peça. O versículo que eu deixo pra vocês são esses, né, provérbios 1, 7 e provérbios 25, 2, tá bom? Deus abençoe você, bom, você, né, que tá vendo o vídeo, que de repente fala, não, eu sou racional, né, eu sou ateu. Mal sabe que você, na verdade, não tá passando a superfície, você tá só na superfície da matéria. E que realmente pra você conhecer a profundidade, né, de tudo que existe, da realidade, é só através de Deus. Então, eu vou te convidar a exatamente conhecer a Deus, né. Você talvez tá vivendo a tua vida aí anos e anos sem conhecer a Deus, o Deus que te criou e que quer ter um relacionamento com você, um relacionamento de amor, né, quer renovar tua mente, quer te capacitar o quê? Pra conhecer, né, a verdade, e a verdade vai te libertar de qualquer cadeia, qualquer prisão, qualquer pensamento ateísta, niilista, né. Ah, não, a vida não tem sentido, a vida, por isso que você vê a filosofia bate no muro, né, os existencialistas, né, e chegam num limite que sem Deus, pessoal, a vida realmente não faz sentido. Se você tenta tirar Deus, né, da equação, a vida não faz sentido nenhum. Então, a grande resposta, né, é Deus. Então, eu vou te convidar a fazer essa oração pra que você conheça Deus pessoalmente, pra que você tenha contato com, né, o Deus criador de todas as coisas, né, desde a subpartícula até as galáxias, né. Vamos fazer essa oração? Coloca a mão no seu coração e ora comigo assim. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque hoje tu me dá a oportunidade pra que eu te conheça, pra que eu te conheça pessoalmente, tenha uma experiência única e pessoal contigo. Obrigado, porque tu me visita, Senhor, e tu abre a oportunidade pra que eu, um ser finito, Pai, seja acolhido por ti. E obrigado, porque hoje eu entendo o teu sacrifício, mesmo eu sendo falho, mesmo eu sendo limitado. Tu me amaste a tal ponto de entregar a sua própria vida e derramar o teu sangue precioso na cruz pra que eu tivesse hoje acesso novamente a ti e que eu fosse reconciliado contigo. Então, eu peço a ti perdão, Pai, pelos meus erros, pelos meus pecados, pela minha ignorância. E eu te louvo pela tua graça que hoje me busca e me salva, Pai. Eu te confesso, Jesus, como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. E eu convido pra que o teu Espírito Santo venha habitar em mim e venha me revelar toda a verdade. Venha me trazer entendimento, sabedoria, venha me trazer a tua paz que excede a todo entendimento e o teu amor que me guarda, Pai. Obrigado pela tua graça, Pai, pela tua obra restauradora, regeneradora, santificadora na minha vida, Pai. Pelo novo nascimento, Pai, que a partir de hoje eu passo a ser teu filho, Pai. Graça eu te dou, eu te agradeço e te louvo. Eu peço, escreva o meu nome no teu livro da vida e me cele com o teu Espírito Santo da promessa. Obrigado, Pai, pelo teu amor e pela tua graça. Em nome de Jesus eu te louvo. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, o maior livro que existe, né, que você precisa comprar e precisa começar a ler e conhecer, né, garante, testifica, né, é um documento espiritual de que o quê? Agora você é uma nova criatura, né, as coisas velhas já passaram, né, a velha identidade ficou pra trás e agora você vai receber, né, a verdadeira identidade, aquela que Deus criou pra que você andasse e crescesse nela, como um filho ou uma filha de Deus amado, né, amada. Então, além, né, de começar a ler a Bíblia, tem um plano diário de leitura, de oração, você precisa estar inserido no corpo de Cristo aqui na Terra, que é a igreja, né, mas busque uma igreja que pregue a Bíblia de verdade, né, pessoal, não, sabe, né, infelizmente hoje tem um monte de falsa igreja, né, se passa por igreja, mas na verdade não prega a Bíblia, então não adianta ter só o formato, a forma exterior, né, parecendo uma igreja, né, é uma imitação, não é, mas o conteúdo, né, não tem o Espírito de Deus porque não tem a palavra, não prega a palavra. Então, igreja que prega comunismo, que prega, né, ideologia de gênero, que tudo isso já é muito claro, que não tem nada a ver com a Bíblia. Agora, tem umas mais sutis, né, tem algumas heresias aí, como, por exemplo, né, não reconhecer que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Então, eu sempre falo aqui, né, quando você for visitar uma igreja pra ver se é o lugar onde você vai ficar, logo antes, já pergunta de cara, fala assim, ó, vocês acreditam que Jesus é Deus e homem simultaneamente, né, se falarem, ah, não, não é bem assim, agradeça, né, e vá buscar um outro lugar, tá bom? Então é isso, pessoal, a gente encerra o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam, né, participem da campanha lá do Lambo, pessoal, realmente tá demais, vocês vão gostar, a história é, você vai rir, vai chorar, vai se emocionar, vai se divertir, tá bom? E você também vai poder, né, adquirir todos os quadrinhos, tá bom? Então entre, né, os links estão todos aqui embaixo, tem a loja nova, entra pra conhecer a loja também, já se inscreva lá pra receber, né, novidades, mas não deixa de participar da campanha do Lambo, tá bom? Então é isso, pessoal, desejo um excelente final de semana pra vocês, Deus abençoe, até semana que vem, tchau! Tchau!